Seu desgraçado, você é um maldito, você... Fala, 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 meu irmão, pode falar aí, ô seu Zé Povinho. É isso mesmo, Zé Povinho, meu irmão, você é um ramelão, tá entendendo? Escuta aqui, seu... você acha que isso aqui é algum tipo de brincadeira? Tô, tô, tô achando que isso aqui é um ciclo inteiro e você é um palhaço. Ah, você está muito ousado, Brasile. Olha, tá ousado mesmo, eu tiro a meu chapéu para você, Brasile. Fez discurso justamente no Egito, país que faz ponte com África e Oriente Médio. Além de eu fazer fronteira com Israel. Realmente ótima escolha, Brasile, tamo junto. Um país como o Brasil com esse discurso horrível. Bem você que apoiava a solução de dois estados. Ah, não sei onde eu tava com a cabeça, não tem por que ficar defendendo dois estados. Até porque não faz sentido ter duas palestinas. Ah, isso é um absurdo, você... você deveria ter vergonha de si mesmo. Meu filho, eu teria vergonha se eu fosse que nem você, rapá. Se eu fosse um genocí... Basta, você não sabe com quem você está se metendo. Eu tenho apoio de vários países. Tipo quem? Que lá da Alemanha, está vendo? Tô vendo, tô vendo que você nem disfarça mais. Mas, ó, tá maluco o bicho? O braço subiu automaticamente. Israel, abaixa esse braço, abaixa esse braço, pelo amor de gote. Uh, caramba, me deu até gatilho. Não importa, você entendeu? A Europa me apoia, a América do Norte me apoia. Eu não sou a Europa desse cara, não. Ah, eu, de fato, criei um monstro. Ah, Estados Unidos, Canadá, vocês não têm nada a dizer sobre esse discurso do Brasil? Ah, nós apoiamos a Índia. É que, na verdade, é um pouquinho complicado, sabe? Ah, nós meio que sabíamos que o Brasil ia dar esse discurso. Sorry, é? Isso aí, menor. Tá achando que eu ando sozinho, rapá? Respeita? E vai ajudar muito no nosso processo contra Israel. Ah, que seja. A partir de agora, Brasil, você é persona não grata. Ai, nossa, depois dessa eu nem vou dormir hoje à noite. Ah, meu filho, se enxerga. Vai, pra mim é uma honra você não gostar de mim. Quem que é você na filha do pão, rapá? Você não está percebendo, mas você cruzou uma linha vermelha... Ah, peraí que eu esqueci de uma coisa. Prontinho, o que você tá falando mesmo? Como o On já me interrompeu desse... Você está realmente cruzando uma linha vermelha comigo? Ah, mesmo? O que você vai fazer com isso daí, menor? Você vai me atacar? É, você tá me ameaçando assim na cara dura? Você vai fazer isso na frente de todo mundo? Você é louco de fazer um negócio desse? Olha, eu espero que não, porque senão o caldo vai engrossar. Se bobear, eu compro Israel. Ah, não queira saber do que eu sou capaz. Mas agora eu quero saber, porque eu quero que esse negócio aqui vire uma desgraça, que tudo sai do controle e se transforme no inferno, porque eu tô incrédulo em saber o que que caralho você vai fazer comigo. Ah, é? E se eu, Israel, resolver te sancionar? Ah, não vai dizer nada? Eu posso te sancionar e... Isso pode ser muito horrível para você, mas... Você não tá com medo? Hum... É. Ah, quer saber? Eu nem sei por que me preocupei tanto com você. Eu já havia dito antes que você não passa de um anão diplomático. Ah, eu sou anão diplomático? Beleza, então. Oh, acabei de receber a sua denúncia, Brasil. Denúncia? O quê? Mas o que você fez? Não ficou sabendo? Brasil acabou de te denunciar do Tribunal de Aia junto com vários outros países. Ai, 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 no quê? Como é possível, Brasil, fazer uma coisa dessas? Calma, calabresa. Eu não sou um anão diplomático. Pra que esse xilique todo? Fica tranquilo, bebê, que essa brincadeira aqui nossa tá só começando. Tchau, tchau.